Eu acho que o Gustavo Lima, Zé Neto, Cristiano e Henrique Juliano vieram funkeiros, né? Pro Grammy Latino, não é possível! Eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Roda a vinheta! Alô, treino bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no Canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, João Alexandre no like aí, vamos atingir 2 mil likes. Se você acha que o Grammy Latino está totalmente errado, deixa o dedo no like aí, rapaz. Vamos atingir 2 mil likes, quero ver o like de vocês e o comentário de vocês, porque esse vídeo tá muito polêmico, muita gente tá criticando o Grammy Latino. E eu vou explicar pra vocês o que está acontecendo. Antes de tudo, se inscreve no canal aí também, a gente fala tudo sobre a música sertaneja, forró, piseiro, pisaguinha. Tudo sobre a música aqui no nosso canal, a gente fala sobre notícias polêmicas, curiosidades, análises de discos, composições, tudo. É entretenimento aqui. E segue a gente lá no Instagram também, vamos atingir 100 mil seguidores lá, a gente posta muita notícia extra, além do que a gente posta aqui também. Bom, turma, se você quiser acompanhar aí a gravação da Casa Filter 2, ó, aqui ó, Casa Filter, não é propaganda não, porque a Sony tá no nosso coração, a Sony Universal, Warner Music, todas essas gravadoras, e a Sony acabou chamando a gente pra ir comparecer, né? A gravação do Casa Filter 2, então acompanha nosso Instagram, nossos pessoais lá, Miller Bento e Juliana TVMS. A gente vai mostrar tudo, ó, já tô arrumado, vou com esse traje pra gravação. Bom, turma, o maior evento do mercado da música acabou saindo aí, os indicados de 2021. E uma categoria acabou chamando muita atenção de muitas pessoas. Inclusive tem cantor sertanejo aí que acabou se revoltando aí com as indicações. Bom, a Academia responsável pelo Grammy Latino anunciou nessa terça-feira, dia 28, hoje, né, os indicados para a 22ª edição do maior evento do mercado da música industrial da região. E será realizada no dia 18 de novembro, que vai sair aí, Os Vencedores. Tem duas categorias aí que está chamando muita atenção de muitas pessoas. Uma delas é a melhor canção, a categoria melhor canção em língua portuguesa, né, no caso aqui, exclusivamente para o Brasil. Bom, os indicados dessa categoria são... Aqui não tem nenhuma música sertaneja, entra a melhor canção de língua portuguesa, exclusivamente aqui para o Brasil. Não, mas até aí você consegue, né, tranquilo. Ali, beleza, não tem nenhum sertanejo, tá tranquilo. Tem uma categoria especificamente para a música sertaneja, que é a categoria melhor álbum de música sertaneja. E muita gente está criticando esta categoria aqui, porque os barões da pisadinha, eles estão concorrendo nesta categoria. E os barões da pisadinha, eles, normalmente, né, todo mundo fala que o piseiro, a pisadinha, é um ritmo que vem do forró e não da música sertaneja, porque senão aqui estaria o Azee Safadão, Chão de Avião, enfim. Os álbuns da música sertaneja, o melhor álbum da música sertaneja aqui, do Grammy Latino 2021, estão... Tempo de Romance, de Chitãozinho e Chororó, totalmente, ó, tem que bater palmas aí para o Chitãozinho e Chororó. Daniel em Casa, né, do cantor Daniel. O álbum Patroas, da Marília Mendonça, junto com a Mayara e Maraíza. O álbum Conquistas, dos barões da pisadinha. Para ouvir no fone de Michel Teló. O que chama a atenção é que não tem alguns nomes que se destacaram aí no último ano. Por quê, turma? Eu entendi a maioria dessas indicações aqui, porque elas não são do álbum de 2021. Mesmo que o prêmio seja Grammy Latino 2021, é sobre os álbuns lançados em 2020. Então, no ano passado, que é onde estourou a pandemia aí, poucos artistas lançaram álbuns, né. Por exemplo, essa Patroas, Marília Mendonça com a Mayara e Maraíza, foi um álbum que elas acabaram realizando numa live, né, que elas acabaram fazendo com as Patroas. E acabaram lançando algumas músicas inéditas junto com algumas regravações. Ok, aqui eu entendo totalmente a entrada deste álbum aí, da Marília Mendonça, junto com a Mayara e Maraíza. Agora, não dá pra entender muito bem o álbum dos barões da pisadinha. Ok, é um álbum que fez muito sucesso. Se não for o maior álbum, né, de sucesso aí da pandemia, mas Barões da Pisadinha não é sertanejo. Não é verdade? E aí, a gente vai pensar, ah, Zaneta Cristiano não lançou nenhum álbum em 2020. Tudo bem. Ah, Diego Vitor Hugo, o último álbum agora que tem facas, que tem desbloqueado, que tem diversas músicas, pra mim um dos melhores álbuns de 2021, não foi lançado em 2020. Em 2020 só foi lançada a música Facas. Tudo bem. Mas e Henrique Juliano, com o álbum Ao Vivo em Ibirapuera? Foi lançado em que ano? 2005? Não é possível, né? Porque vocês estão de sacanagem comigo, né? O álbum Ao Vivo em Ibirapuera, como vocês podem ver, inclusive, aqui no Spotify, que eu printei aqui pra mostrar pra vocês, ele foi lançado em 2020. E aí, acho que se não me engano foi em março de 2020. Mesmo que algumas músicas sejam de 2019, o álbum foi lançado em 2020, março de 2020, se não me engano. E aí, cadê o álbum do Henrique Juliano? Gustavo Lima lançou algum álbum em 2021? Vamos analisar aqui no Spotify. Lançou o Embaixador da Legacy. E é um álbum da Sony. Provavelmente, a Sony deve ter cadastrado este álbum pra entrar no Grammy Latino e não foi selecionado. Tudo bem, até porque eu acho que é um álbum também que não é um dos melhores álbuns aí do Gustavo Lima, na minha humilde opinião. Mas, ver Barões da Pisadinha entre os melhores álbuns da música sertaneja, eu já acho algo... Ainda mais se for focado na qualidade, porque, na minha opinião, eu gosto de Barões da Pisadinha. Só que é um toque pra todas as músicas, cara. Só muda a letra. Total respeito aos Barões da Pisadinha. Mas, na minha opinião, tem muitos outros álbuns que poderiam entrar no lugar aí dos Barões da Pisadinha. Que, pra finalizar, Barões da Pisadinha não é sertanejo, né? Mas, enfim. Comenta aí abaixo o que vocês acham, turma, sobre o Grammy Latino 2021 aí e sobre Barões da Pisadinha estar entre os indicados. Comenta abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, brigado! Mas a gente volta. E aí